oi tudo bem pessoal, depois que novamente comecei o dia a próxima com você e o nome de pessoas hoje esse vídeo é todo sobre o meu a pessoa que comenta e baixa é meu vídeo que ver meu vídeo também ver meu cover cover não sei como para falar em português mas vamos ver a cover dela ela canta e é menina solta então eu gostei muito que ela venha e ela precisa de sua atenção então vamos começar 2, 3 ela era lá da barra, ele de Ipanema, foram ver o copinato lá em Safarema achando que ia dar bom mas só deu problema, deu problema a menina chegou de longe, eu queria todo esquema o moleque apaixonado e ela toda plena ele queria uma mãe, ela só tinha pena, só tinha pena enquanto ele dormia, mal ele sabia que lá no pé daria o projema de serei, essa menina solta essa menina solta enquanto ele dormia, mal ele sabia que lá na casa dela ela sentava e escolhia quem ela queria se você não viu o vídeo dela ainda então baixa tem link clique clique e ir e assistir primeiro a original depois vim para ver meu vídeo essa menina solta vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Caraca, meu irmão Apejado com os momentos que tiveram um dia Sem noção da situação que ele se metia Todos entenderam o game que ela fazia Vai, menina, bota de dormir Mal ele sabia que lá no pé da areia O que chama de sereia Essa menina solta Essa menina solta Enquanto ele dormia Mal ele sabia que lá na casa dela Ela sentava isto e quem ela queria Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta 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 Então sim, espero que você dê atenção para ela e ver o canal dela também, e eu gostei desse cover, 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 não sei, mas sim, para esse vídeo só estava isso, pessoas de voltar com o moto, chego em outro bom vídeo, até pessoas. Tchau, tchau.